Isso, então vamos lá, gente. Livro Positivo, volume 1, né? Unidade Letrar, página 28, né? Vamos imaginar uma outra história? Vamos ver. Gente, lembra da perguntinha que a Tia Jaque fez no primeiro momento? Será que o leão sente medo de alguma coisa, gente? Será que ele sente medo? Olha aí. E nós percebemos que ele teve medo na historinha, não foi? Vocês lembram da historinha? Eu vou colocar de novo a historinha para vocês relembrarem, ok? O Leão com Sede, de Saviour Pirota Era uma vez um leão um pouco distraído que vivia na savana africana na Tanzânia. Sempre tinha a cabeça cheia de minhocas, quer dizer, sua cabeça voava para qualquer lugar e não sabia nem por onde ia. Às vezes, ele se esquecia de comer e, em certas ocasiões, custava encontrar o caminho de volta à sua toca. Mas houve uma vez em que lhe ocorreu algo que passou dos limites. E foi em um dia que tinha se afastado mais do que de costume de seu território. Logo, notou que tinha muita sede. Teve sorte na lagoa e se aproximou dela para beber. Quando estava à margem da água, viu, de repente, o rosto de um leão feroz que olhava para ele fixamente, com cara de poucos amigos. Ele morreu de susto e saiu correndo. Minha nossa! Essa lagoa é propriedade de um leão terrível. Se me descuido, ele me despedaçava com suas garras. Esperou um pouco atrás de uns arbustos e, depois, como tinha muita sede, decidiu voltar à lagoa. Dessa vez, aproximou-se da água com muito cuidado. Mas, novamente, voltou para trás instintivamente. Porque o leão continuava ali, guardando seu território. Que azar! Lá no seu território, seu esconderijo entre os arbustos, ele passou muito tempo pensando em voltar para casa e beber no rio que conhecia tão bem e que ficava perto do seu lar. Mas, como tinha uma sede insuportável, decidiu arriscar-se e se aproximou da lagoa pela terceira vez. Antes de se aproximar, disse... Senhor leão, rogo-lhe que me deixe beber água em sua lagoa. Estou quase morto de sede. Se você viajar algum dia desses ao meu território e desejar beber água no meu rio, será bem-vindo. Bem, vou beber. E depois de tanto tagarelar, fechou os olhos para não se assustar e bebeu, e bebeu, e bebeu como nunca em sua vida. Quando acabou de beber, atreveu-se a abrir os olhos. Viu novamente o rosto do leão, sorriu para ele, e o reflexo na água lhe devolveu o sorriso. Então disse... Obrigado, amigo. E o leão, distraído, foi embora super satisfeito. Ah, muito bem. Então pronto, não é? Nós já lembramos da historinha. Então ele teve medo. Gente, agora vamos pensar. Ele mora na savana. Né? Ele mora na savana. Será que ele tem medo de alguma coisa na savana? De algum animal lá na savana? Lembra que a gente escreveu alguns nomes de alguns animais da savana? Então nós vamos agora pensar. Qual animal que ele poderia sentir medo? Qual animal será? Então vamos lá. Gente, olha aqui. Nessa página, né? Que é a página 28. Nós vamos escrever uma frase. Tá bom? Então é assim, ó. Se o leão tivesse medo de outra... E se o leão tivesse medo de outra coisa? Nós vamos criar a historinha juntos. Tá bom? Então, ó. Algumas dicas que nós devemos olhar. A história acontece aonde? Na África? Lá na savana. O leão sente medo de algo. Ele tá com medo. No final, o leão enfrenta o medo. Não é isso? Isso mesmo. Então a gente vai registrar o quê? Registre aqui que é o quê, gente? Ó. Nesse quadradinho aqui, ó. Nós vamos escrever. Tá bom? Do que o leão da história sente medo. Vamos lá. Vamos ver, gente. A tia Jaque escolheu três animais. Tá bom? Que nós vamos juntos. Né? Que nós vamos escolher. Né? Cada um vai escolher o seu animal. Não tem problema. Vocês vão escolher o animal. Tá bom? Então vamos lá. Tem o suricato. Tá? Vamos lá. A zebra. E a hiena. Ok? Então vamos lá, gente. Esses aí são animais. Né? Que moram lá na savana. Onde o leão é o rei. Só que aí ele está com medo. Então vocês vão escolher. Tá? Vamos ver. Ó. O primeiro é o suricato. Vamos ver como a gente escreve a palavrinha suricato. E aí vocês vão pensando aí com a tia Jaque. Vocês vão pensando. Tá? Qual é o animal que vocês vão escolher. Tá bom? E aí a gente vai fazer a frase. E eu vou dar para vocês escreverem a frase também. Então vamos lá. Suricato. Começa qual letrinha? Letrinha S. Muito bem. Então vamos lá. Su. É a letrinha U. Muito bem. E a próxima. Qual é a letrinha? Letrinha R. I. Isso. Suri. A letrinha I. Suri. K. K. Qual é a letrinha? A letrinha C. Então vamos lá. Su. Ri. K. O. A. Suri. K. T. Tó. T. T. A letrinha T. Então vamos lá. Suri. K. K. Tó. Isso. A letrinha O. Muito bem. Então vamos lá. Nós aprendemos a escrever a palavrinha suricato. Beleza? Então quem escolhe. Aí vocês vão gravar. Quem aí escolheu suricato. Escreve aí no cantinho do livro. A palavrinha suricato. Combinado? Então vamos lá. A próxima gente. O próximo. É a zebra. Tá bom? Vamos lá. Z. Como é que eu escrevo a palavrinha zebra? Qual é a primeira letrinha? Z. A letrinha Z. Muito bem. Para falar o Z. Qual é? É a letrinha E. Z. Brrr. Brrr. B. B. Para fazer assim. Brrr. Qual é a letrinha? R. Então vamos lá. Z. Brrr. U. A. Isso aí. Quem escolheu a zebra. Anote no cantinho do livro. A palavrinha zebra. Ok? Muito bem. Então vamos lá. E agora? Essa daí é a hiena. Gente, será que o leão estava com medo da hiena? Ou da zebra? Ou do suricato? Você vai escolher. Então vamos lá. Hiena. Gente, hiena. É um animal que começa com a letrinha muda. Que ela não tem som. Qual que é mesmo? A letrinha H. Isso. Só que ela não tem som. Mas se ela juntar com uma vogal. Aí vai dar um som. Ó. Que é a letrinha I. I. E. Agora o E. Qual é o E? A letrinha E. A letrinha E. E. N. 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 E o A. I. 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 Hiena. Ó, muito bem. Então, quem escolheu a hiena, escreve aí no cantinho do livro a palavrinha hiena, ok? Combinado? Isso aí, muito bem. Então, vamos lá. Agora, gente, nós vamos agora, vocês vão escolher, ó, o leão sente medo, tá? Então, nós vamos escrever essa frase, só que aí eu vou ajudar vocês, tá? Então, todo mundo vai escrever comigo essa frase, até chegar aqui, ó, o leão sente medo, até aqui. Depois, vocês vão escolher de quem ele sente medo. Então, eu vou ajudar vocês passo a passo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeiro, escrevam aí, tá? No retângulo, a letrinha O primeiro, tá bom? Então, a letrinha O, dá um espaço e vamos para a próxima palavra, que é o leão, ó. Escrevam aí, leão. Lembra que nós aprendemos a escrever a palavrinha leão? O leão. Ó, não esqueça do espaço, tem que ter o espacinho aqui antes do O, tá bom? O leão. Ok? Dá um espaço aqui agora, de novo, que nós vamos escrever outra palavra. O leão sente. Vamos lá? Sente. Começa com a letrinha S, depois a letrinha E, a letrinha N, ó, sen. E depois a letrinha T e a letrinha E, sente, sente. Bom? A gente fala, a gente escreve com E, mas a gente fala sente, né? O leão sente, agora, na próxima letrinha, desculpa, próxima palavrinha agora, nós precisamos dar um espaço também, porque nós vamos escrever uma outra palavra. Então, dá um espaço aqui, tá bom? Dá um espaço para a gente escrever a próxima palavra. O leão sente medo. Então, vamos lá. Primeira letrinha E, o medo, o medo é, hum, letrinha M, tá bom? Depois a letrinha E, depois a letrinha D, D, D. E a letrinha O, medo. Ok? Então, escrevam aí. Vou esperar um minutinho para vocês terminarem de escrever, ó. O leão sente medo. E aí, gente? Vai dando um ok para mim lá no chat, quem terminou de escrever essa partezinha aí. O leão sente medo. Dá um ok para mim lá no chat, tá bom? Muito bem. Isso aí. A tia Jaque vai fazer o que agora? Eu vou dar as opções para vocês, tá bom? Lembra que a tia Jaque falou do suricato, da zebra e da hiena? Então, tá fácil agora. Nós já escrevemos já essa frase, essa parte da frase, né? Então, a gente vai escolher agora qual dos três animais que eles sentiam medo. É você que vai escrever aí, tá bom? Então, eu vou dar as três opções, ok? Então, vamos lá. O leão sente medo do... E no caso agora, você vai dar um... De novo, ó. Um espaço. Quem escolheu o suricato vai escrever para mim. O leão sente medo do suricato. Lembra que a tia Jaque pediu para vocês escreverem quem que vocês escolheram? Qual animal? Se for suricato, já está aqui. Vocês já escreveram também aí, né? Suricato. S-U-R-I-C-A-T-U-O. E põe um ponto finalzinho aí para mim, ok? Ok, correto? Então, agora nós vamos para o próximo animal, tá bom? Então, vamos lá. O leão sente medo... Todo mundo já escreveu essa frase, não já? Então, vamos lá. Da zebra. Quem escolheu zebra? Quem escolheu zebra vai escrever zebra. E não esquece, é o espaço. O medo tem um espaço aqui. Agora, dá o D mais o A. Depois dá um outro espaço e escreve o quê? Zebra. Nós já aprendemos que tem a palavrinha zebra, ó. O Z, o E, o B, o R e o A. Não esqueça, ó. O ponto final. Ok? Ó, quem for terminando, me dá um ok aí no chat, tá bom? Por favor, me saber quem já terminou. Combinado? Ok, o Lucas terminou. Mais alguém? E agora, gente, nós vamos para o último animal, tá bom? Então, vamos lá. O leão sente medo. Dá. Lembrando, medo dá um espaço. Vem a palavrinha dá, que é o D e o A. Dá um outro espaço e coloca hiena. Quem escolheu hiena, escreve hiena, H, I, E, N, A. Não esqueça do pontinho final, ok? O leão sente medo dá hiena. Listo? Muito bem. Então, gente, eu gostaria de pedir a vocês agora que coloquem para mim no chat, escrevem aí para mim, qual foi o animal que vocês escolheram, tá? Então, eu quero que escreva lá no chat para mim. Então, foi da hiena, foi do suricato, ou foi da zebra? Quero saber. Escrevam para mim aí. Ah, ó, a Ana Cecília escreveu que ela escolheu a zebra. O Lucas escreveu a hiena. Isso. Quem mais? Vai falando para mim aí, quem? Vai escrevendo para mim aí. Quem já escolheu? Ah, o Tales escolheu a zebra. Muito bem. Esther, qual foi o animal que você escolheu, Esther? Ah, muito bem. A Esther escolheu a zebra. Sarah, Alice, o que vocês escolheram, Sarah? Olha. Suricato, zebra ou hiena. Isso. Então, tá bom, gente. São esses três animais. E aí, quem ainda não terminou, podem terminar tranquilos aí, não tem problema. Façam com calma, com atenção, tá bom? Então, gente. Então, gente, hoje nossa aula vai ficar por aqui, tá bom? Nós vamos agora... Nós vamos agora... Nós vamos fazer parte da historinha do Leão com o Cid, né? Tia, fazia. Tia, fazia. Oi, você, Cid. Fazia, fazia. Eu vou fazer aqui. Pera, só um minutinho. A tia Jaque vai ficar um pouquinho com vocês, tá bom? A tia Jaque vai despedir. Olha aqui o que a tia Jaque vai fazer, ó. A tia Jaque vai despedir de vocês agora, mas eu vou... Fiquem aí me esperando, que a tia Jaque vai terminar a aula e vai ficar um pouquinho com vocês hoje. Então, espera aí. Vou dar tchau, mas vocês me esperam aí, combinado? Pode desenhar a zebra. Eu tô sabendo se pode desenhar a zebra. Ah, muito bem. Pode desenhar a zebra? Pode. Isso mesmo, gente. Bem lembrado, ó. Depois que vocês terminaram de fazer a frase, vocês vão desenhar pra mim o animal que vocês escolheram. Pode desenhar o leão e o animal que vocês vão escolher, que eles ficaram com medo, né? Então, vocês vão desenhar o leão e depois desenhem o animal que ele ficou com medo. Ou a zebra, ou a hiena, né? Ou o suricato. Tá bom? Combinado? Um beijo, tá? Até amanhã. Só vou interromper a gravação e a gente vai conversar, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.